Guess the love Yeah Ok Selma Big Ok Come on Todo o mundo diz que só falta pouco pra tu me magoas Que tu não prestas, que és um bem e comigo só queres brincar Às vezes eu nem sei a quem acreditar Há sim muitas vezes que me tratas mal, mas só sei Como é bom, bom, bom dormir nos teus braços Como é bom, bom, bom sentir o teu calor Como é bom, bom, bom Beijar os teus lábios é bom Como é bom, bom, bom É tão bom Estar contigo e te amar É tão bom Só eu sei o que eu sinto É tão bom Quando estamos, são nossos dois É tão bom Não me interessa o que eles dizem, porque eu te amo mesmo assim Eu te amo mesmo assim Dizem que tu és um gangster Eu te quero mesmo assim Eu te quero, baby Que não me sabes dar valor Eu te amo mesmo assim Mas eu prefiro aguentar a dor É tão bom É tão bom É tão bom Baby Diz-me até onde vai o nosso love Diz-me se das mais crédito aos comentários que ouves Há momentos que a pé é o mais forte foi 100% é difícil, mas só tento a 99 Dizem que eu sou um gangster Não sou um player, mas Tu és a única que joga na minha liga As minhas atitudes para com as outras É só para produzir Eu não quero outras moças Sei que não é fácil aturar este Wii E podes encontrar muitos nelos, mas nem um big Porque eu tenho muito love para dar O respeito e a amizade necessária no lar Chore Diz-me agora o que é que você quer Ser feliz ou dar o que dos já simples ouvi dizeres Limpa as lágrimas, ainda estou por perto E voltarei enquanto tu verso os braços abertos Eu te amo mesmo assim Dizem que tu és um gangster Eu te quero mais mais assim Eu te quero, baby Que não me sabes dar valor Eu te amo mesmo assim Mas eu prefiro aguentar a dor Eu te amo Eu te amo Eu te amo, baby Baby sabes que o limite do nosso amor é o seu E todo mundo sabe disso Como não acreditar Se a tua família é que comenta Diz que o teu amor vai a 99 Mas por ti o meu vai a mim Is um gangster, muito assanhado Com ouro esmoral Mas eu te amo És carinhoso, atencioso És companheiro Por isso eu te amo Por isso eu te amo Eu te amo mesmo assim Eu te amo, amo, amo Dizem que tu és um gangster Eu te quero mesmo assim Eu te amo mesmo assim Eu te amo, eu te amo, eu te amo Oh, baby, baby, oh, baby É bom que amar, é bom que amar É bom que amar Amor, 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 amor